Com tantos políticos envolvidos em escândalos de corrupção, está muito difícil acreditar na política. Por isso, tanta gente tem defendido que haja uma intervenção militar que funcionaria como um freio de arrumação. Os militares erradicariam a corrupção do país e depois devolveriam para que nós voltássemos a governá-lo. Esse pensamento tem três graves equívocos. O primeiro é que, para que haja uma intervenção militar, seria necessário desobedecer a ordem jurídica vigente, uma vez que não existe qualquer previsão de intervenção militar na nossa Constituição Federal. E as Forças Armadas são instituições organizadas com base na disciplina e na hierarquia, sob a autoridade suprema do presidente da República. As únicas hipóteses de intervenção previstas na nossa Constituição são da união nos estados e dos estados nos municípios. E, dentre as finalidades dessas intervenções, está justamente assegurar o regime democrático, e não o contrário. O segundo equívoco seria acreditar que os militares teriam condições de erradicar a corrupção do nosso país. Corrupção envolvendo nomes do governo, e empreiteiras como Camargo Correio e Odebrecht iniciaram no nosso regime militar. E por que essa corrupção não era denunciada? Porque os jornalistas que denunciavam a corrupção eram assassinados. O terceiro equívoco é acreditar que a crise de representação democrática pode ser corrigida por uma intervenção autoritária. O regime militar torturou milhares de pessoas, inclusive crianças. Matou. A crise democrática não pode ser corrigida pela supressão da democracia. Ao contrário, só com o aprofundamento das práticas democráticas, com mais participação e mais transparência, a gente pode retirar o país da crise política em que ele se encontra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma